O goleiro é ruim, né? O goleiro é bom. Tem uma bola no outro que você sabe que é gol, mas você não vai falar que foi gol, né? Mas é um dispositivo que vai vir ajudar o futebol, né? Vai ser ruim porque você vai tirar aquele papo do bar do outro dia, aquela discussão dos torcedores no outro dia, aquela matéria polêmica no jornal. Daqui a pouco vai ficar igual tênis, né? Se for gol, vai parar todo mundo, olhar pro telão. Então acho que vai ajudar, mas vai tirar um pouco o charme, né? Vai tirar aquela conversa do boteco, o torcedor falando que só ganhou porque a bola entrou. Se fizer isso, daqui a pouco vão ter que fazer isso com impedimento também. O jogador vai ter que jogar com chip, porque quando tiver impedido, a bandeirinha vai saber. Então é... A gente não sabe, são os órgãos que escolhem, mas é complicado. Se é pra mudar isso, tem que mudar outras coisas também, ou seja, gol de mão, já vi o time perder gol e título porque o cara tava impedido. Então é meio complicado, mas a gente tem que só acatar. Tchau. 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 Tchau.